Música Fala galera, Mark aqui, antes de assistir o vídeo, espero que vocês se inscreve no canal e deixe o like É só isso amigos, agora vamos pro vídeo, falou, tamo junto e é nóis Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver, é só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder, de sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender, então pensa e aceita Pensa e aceita se quer, é, é, eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver, é só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder, de sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender, então pensa e aceita Pensa e aceita se quer, é, é, eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me desfazer mulher, não tem hora nem lugar E aí DG? Manda para ela, vai WM, manda para ela HbW.続k Vai começar de um agatom vai Te prepara faz a posição E empina o ram mi Que já vai começar As novinha tão desaviada Deu que era mais estranho, nada pra poder só DG, acelera o bagulho, filho Essa novinha com força e não para balançando BUM, BUM, BUM Essa novinha com força e não para balançando BUM, BUM, BUM Ah, se eu pegar é papapai